Em Cruzilhada do Sul, 174 anos de história, localizada na nova rota turística das Oliveiras, a cidade é a rainha da Serra do Sudeste, com suas belezas naturais e uma economia forte, impulsionada pela pecuária, uvas e olivas. Em Cruzilhada do Sul é uma terra produtiva, grandiosa e reconhecida como a terra das oportunidades. Parabéns em Cruzilhada do Sul, pelos seus 174 anos de história.